Nós já temos, gente! Então, siga entrar! Siga! Está tudo bem. Num mundo onde 1% da população possui 40% da riqueza no planeta. 34 mil crianças morrem todos os dias de pobreza e doenças habitáveis. 50% da população do mundo vive com menos de 2 dólares por dia. Uma coisa é clara. Algo está muito errado. Respira fundo. Está tudo bem. Introspeção. Quem sou eu? Esquece-te. Sonhar é perder tempo. É só mais um dia. É somente um dia. Escolhe a tua mágica e lava as tuas mãos. É a vida. É só mais um dia. Posso ir lá fora ver se está lá uma pessoa que também vem? Posso? Sim. Sentar a ver televisão. Está tudo bem. Não nos precisamos preocupar. Ou então... É só um dia. O que é isso? O que é isso? Ofa! Outrofáciego Ofa! É o teu humano O nosso Obrigado.